Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? Querem ficar por dentro de tudo sobre o que vai acontecer na novela A Que Não Podia Amar? Então se inscreve aqui no nosso canal e ativa as notificações. Também você pode conferir notícias fresquinhas lá no nosso site. O link tá aqui na descrição. Você vai acompanhar e seguir mais novidades sobre a novela A Que Não Podia Amar. Eugênia Silva No capítulo 85, sexta-feira, 2 de agosto, Ana Paula discute com Rogério por causa da relação dele com Vanessa. Este diz que não vai deixá-la livre como espera e lembra que precisa cumprir o contrato sobre suas condições. Ana pergunta quais são e de maneira inesperada ele se aproxima dela e tenta beijá-la. Por outro lado, Cíntia diz a Maria que é melhor se dar bem com Vanessa, porque Ana Paula irá embora da fazenda muito em breve e sua amiga se tornará esposa de Rogério, como sempre deveria ter sido. Maria responde que se isso chegar a acontecer, ela também vai embora da fazenda. Enquanto isso, Ana diz a Rogério que se quer que ela cumpra o contrato, Vanessa precisa ir embora. Rosaura sofre um infarto e corre risco de morrer. Por sua parte, Gustavo procura Cíntia para contar que se ela ainda desejar, ele agora está disposto a se casar com ela. Que tal agora ver o que vai acontecer nos próximos capítulos? Cíntia finalmente consegue se casar com Gustavo. Vanessa pede a Maria que prepare um quarto para ela, porque vai passar a viver na fazenda, ao que esta responde a aborrecida, deixando claro que a moça é uma oferecida e não tem nada o que fazer ali. Enquanto isso, Ana Paula vai visitar Rosaura no hospital para contar que venderá a casa para pagar os gastos médicos, ao que a tia da moça responde que isso não é necessário, porque Rogério vai se encarregar de tudo. Mas Ana assegura que a partir de agora, não receberão mais dinheiro dele. Por outro lado, Maria lê a carta que a mãe de Marquinho deixou antes de morrer. Rogério escuta tudo e fica sabendo que o menino é seu filho. Ana Paula conversa com Rogério e diz que está muito feliz porque Marquinho é seu filho. O fazendeiro conta que quer que os três formem uma família juntos. Rosaura conversa com Ana Paula para dizer que se ela quer ficar com Marquinho, precisa recuperar seu marido e lutar por ele. Enquanto isso, Gustavo e Cíntia discutem porque ele quer voltar ao povoado. Esta aborrecida o questiona sobre os seus motivos para voltar, se faz isso por ela ou para ver Ana Paula. Por outro lado, Rogério não permite que entregue Marquinho para outra família. Ele informa às autoridades que o menino é seu filho biológico. Gustavo chega na fazenda para defender Cíntia de Rogério. O fazendeiro fica indignado e furioso questiona o que ele faz ali. Cíntia intervém e diz que Gustavo tem todo o direito porque é seu marido. Rogério proíbe Ana Paula de se aproximar de Gustavo enquanto ele viver na fazenda. Caso contrário, haverá grandes consequências. Enquanto isso, Gustavo conversa com Cíntia e diz que desde o começo ele deveria ter formado o casal de verdade com ela. Ela fica desconcertada e prefere não responder. Os dois se beijam. Por outro lado, Ana diz a Vanessa que ela sabe quanto ama Rogério. E a única coisa que quer é que lhe ajude a romper o contrato com ele. Sem que ninguém perceba, o fazendeiro escuta toda a conversa. Rosaura está desesperada ao falar com Bruno de tudo o que está acontecendo. Fica sabendo que Gustavo já está brigando pela parte da herança que pertence a Cíntia. Enquanto isso, Rogério pede uma explicação a Elias a respeito da carta que ele tinha da mãe de Marquinho. Exige saber por que não havia lhe entregado. Por outro lado, Ana conversa frente a frente com Gustavo para desejar o melhor com Cíntia. E para deixar claro que já definiu seus sentimentos. Ela diz que ama Rogério. Mais decidido que nunca, Gustavo reitera a Cíntia que vai tentar manter uma relação com ela. Ele assegura que só terá olhos para ela e os dois se beijam. Chorando e muito triste, Ana Paula desabafa com Dani porque não entende a atitude de Rogério ao permitir que Vanessa viva na fazenda. Dani diz que não sabe por que ele faz isso. Mas o que tem certeza é que a meia-irmã da moça sofre por ter perdido seu amor. Por outro lado, Gustavo enfrenta Elias e exige que não se aproxime mais de Cíntia. Ele diz que já sabe que ele gosta de sua esposa e deixa claro que de agora em diante terá que respeitá-la. Enquanto isso, na sala da fazenda, Cíntia diz a Ana que agora que está tendo uma vida de casal com Gustavo, está segura de que muito em breve ficará grávida e dará ao rapaz o filho que a ex não pôde dar. Rogério diz a Ana Paula que sua relação com Vanessa está muito séria. Esther o interrompe e informa que depois que terminar o contrato, os dois se casarão. Paula não pode acreditar no que escuta. Se você não acompanhou os capítulos anteriores, não se preocupe. A seguir você vai ver um resumo completo do que aconteceu. Capítulo 81, segunda-feira, 29 de julho Rogério diz a Ernesto que só segue com os negócios porque o povo de São Gabriel precisa da clínica, mas que nunca quer saber nada de Mercedes nem de Gustavo e acusa o médico de tê-lo traído ao saber toda a verdade não contar. Gustavo conta a Mercedes que não conseguiu nenhum lugar para se hospedar. A moça oferece sua casa para o irmão. Ele resiste, mas ela o convence. Ernesto tenta se defender com Rogério. Márcia aconselha Elias a entregar a carta para Rogério, pois deve valer um bom dinheiro. Ernesto avalia Ana Paula e passa instruções como seu médico. Ele diz que retornará na semana seguinte, mas Rogério adverte que não é necessário, pois vai trazer o melhor especialista para cuidar de sua esposa. Ulisses comenta com Elias que Rogério exigiu que ele encontrasse a carta e que está preocupado com isso. Mais tarde, Rogério chama Rosaura, Dani e Miguel em seu escritório e diz que não quer que eles continuem vivendo na fazenda. Rosaura se desespera. Rogério diz que a esposa e ele precisam ficar sozinhos para se acertar e por isso eles precisam ir embora. O fazendeiro complementa que não vai discutir suas decisões, mas acaba confessando que vai tentar se acertar com Ana Paula e Rosaura se tranquiliza um pouco. Ele esclarece que não quer mais eles por perto, pois todos esconderam a verdade sobre Gustavo e Ana Paula. Cíntia e Vanessa comemoram a decisão de Rogério. Rosaura tenta se justificar com Rogério e pede para ficar na fazenda e cuidar de Ana Paula, mas ele se mostra irredutível. Miguel e Dani contam para Maria e Hugo sobre a ordem de Rogério e que já pensavam em ir embora, pois pensam em se casar. Maria diz que eles podem ficar tranquilos, pois qualquer coisa que acontecer com Ana Paula dará um jeito de avisá-los. De joelhos, Rosaura implora para continuar na fazenda, mas Rogério se recusa. Vanessa avisa Ana Paula que a partir de amanhã estará no quarto ao lado do escritório de Rogério. A filha de Elza provoca a meia-irmã e diz que se alegrou por viver lá agora, pois poderá ver de perto Rogério a humilhando. Gustavo fica desesperado ao saber que Ernesto não poderá mais servir de ponte entre ele e Ana Paula e se preocupa por não poder falar com a moça. Ana Paula recrimina Vanessa por sempre comemorar suas desgraças e por odiá-la tanto. Rosaura interrompe a conversa e Vanessa resolve deixar a sobrinha e tia sozinhas. Ana Paula decide conversar com Rogério e intervir por sua família. Gustavo liga para Dani, mas é Rosaura quem atende e desliga o telefone. Rogério diz a Ana Paula que não quer sua família ali, pois se foram capazes de encobrir Gustavo, são capazes de qualquer coisa. A moça tenta defendê-los, mas o fazendeiro não dá chance. Rosaura continua se lamentando por ter que ir embora da fazenda. Na última tentativa de mostrar sua fidelidade, Rosaura confessa a Rogério que Gustavo tentou falar com Ana Paula através do telefone de Dani. Ele diz que isso não muda nada e que continua querendo que ela vá embora. Ana Paula e Maria pretendem ligar para Marquinho, mas descobrem que a fazenda não tem mais linha telefônica. Rogério conta que mandou cortar e diz que ela pode se comunicar por carta ou através do seu celular. Sozinhas, Ana Paula diz a Maria que não vai conseguir suportar essa situação. Chorando, Maria diz que tem medo da reação de Rogério ao saber que ela também escondeu a verdade sobre Gustavo. A moça aconselha a empregada a não contar que sabia de tudo. No capítulo 82, terça-feira, 30 de julho, quando Ana Paula se sente melhor, ela pergunta a Ernesto como estava o seu bebê. Ele responde que sente muito, mas seu filho não sobreviveu. A moça tem um ataque de histeria e se recusa a aceitar. Massagem, Rosaura assegura a Gustavo que o bebê era a única coisa que ainda unia a Ana Paula, mas como já não existe, não há motivos para ele continuar ali. Por outro lado, Bruno diz a Rogério que já lhe explicou que não há como adotar Marquinho, pois até Maura já confirmou isso. No entanto, o irmão de Cíntia o recrimina por não ter sugerido uma briga judicial para se tornar o tutor do menino. Mais uma vez, Gustavo enfrenta Rogério, diz que Ana Paula já não precisa voltar para a fazenda e pergunta quanto precisa pagar para que a moça fique livre do contrato. Na fazenda, Cíntia e Alia se beijam. Nesse momento, chega Maria e os interrompe. Ana Paula precisa de sangue, por isso Rogério pede a Vanessa que faça a doação. Asegura que dará o que ela quiser em troca. Vanessa diz que só fará a doação se o rapaz se casar com ela quando terminar o contrato com Ana Paula. Capítulo 83, quarta-feira, 31 de julho. Rosauro assegura a Gustavo que o bebê era a única coisa que ainda unia a Ana Paula, mas como já não existe, não há motivos para ele continuar ali. Por outro lado, Bruno diz a Rogério que já lhe explicou que não há como adotar Marquinho, pois até Maura já confirmou isso. No entanto, o irmão de Cíntia o recrimina por não ter sugerido uma briga judicial para se tornar o tutor do menino. Mais uma vez, Gustavo enfrenta Rogério, diz que Ana Paula já não precisa voltar para a fazenda e pergunta quanto precisa pagar para que a moça fique livre do contrato. Na fazenda, Cíntia e Alias se beijam. Nesse momento, chega Maria e os interrompe. Ana Paula precisa de sangue, por isso Rogério pede a Vanessa que faça a doação. Asegura que dará o que ela quiser em troca. Vanessa diz que só fará a doação se o rapaz se casar com ela quando terminar o contrato com Ana Paula. Rogério exige que Gustavo vá embora do hospital. Caso contrário, não responde às consequências. Por outro lado, Vanessa conversa com Rogério e pede que quando chegue o momento de se separar de Ana, para que os dois se casem, seja porque de verdade descobriu quem é quem. No capítulo 84, quinta-feira, 1º de agosto, Rogério diz a Ana que quer dar uma chance para o amor dos dois, durante o tempo que durará o contrato, pois lutará pelo seu amor. Por outro lado, Ana Paula conversa com Vanessa e conta que se surpreendeu por ela ter aceitado lhe doar sangue. A filha de Elza responde que não fez por gosto e deixa claro que ela se sentiria feliz se a irmã tivesse morrido. Enquanto isso, Ana flagra a Vanessa saindo do quarto de Rogério. Esta aborrecida lhe pergunta o que é que está fazendo. Vanessa, com a intenção de colocar dúvidas entre eles, fala para a moça perguntar ao seu marido. Ana Paula discute com Rogério por causa da relação dele com Vanessa. Este diz que não vai deixá-la livre como espera e lembra que precisa cumprir o contrato sobre suas condições. Ana pergunta quais são e de maneira inesperada ele se aproxima dela e tenta beijá-la. Por outro lado, Cíntia diz a Maria que é melhor se dar bem com Vanessa, porque Ana Paula irá embora da fazenda muito em breve e sua amiga se tornará esposa de Rogério, como sempre deveria ter sido. E aí, pessoal, gostaram de mais uma novidade sobre a novela Aquina Podia Amar? Deixe aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber sobre a novela, tá certo? Se inscreve no nosso canal e não esquece e acesse nosso site, o link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!